E aí clã, Shadank de novo, hoje a gente está vindo com Little Nightmares 2, segunda parte da nossa gameplay É um vídeo longo, nossos amiguinhos estão aí na porta da deriva, no último vídeo a gente encontrou essa menininha E fugimos do caçador, uma fuga meio alucinante E hoje a gente vai fazer a área da escola, então, esse é um vídeo longo, parabéns para quem chega até o fim do vídeo Muito bem, depois de um bom tempo a deriva, entre muitos televisores flutuando, a gente está chegando em algum lugar parece Uma praia com prédios iguais os de Santos, né? Muito bem, chegando até a praia, eu prometi explorar melhor as áreas desse jogo Só que a gente vai deixar os coletáveis, vamos dizer assim As colecionáveis Para um vídeo depois, que a gente concluir a série Ali tem um, bem ali A gente já começa num ambiente meio esquisito, eu achei que era um homem pendurado, mas é só a roupa A gente está indo pela cidade, aí é fora O botecão dá a impressão que as pessoas evaporaram, é meio estranho Tem muitos televisores quebrados Aqui é algum momento que a gente vai se separar, né? Fazer o pezinho Ó, vai Vamos balangar Vamos derrubar a TV e provavelmente vamos ser alavancados para cima Acho que ainda não Um pouquinho mais Ah, agora deu certo Muito bem A gente ainda está numa diferença de andar Primeiro puzzle da área Simpre, simpre A gente está ficando dependente desses saltos, hein? Ainda bem que tem a nossa amiguinha aí para nos auxiliar Aqui tem mais um colecionável que a gente vai fazer um vídeo depois exclusivamente com eles Eles liberam aí no final Decreto, talvez O televisor meio que está desintegrando a gente Estranho A gente não morreu Morreu É um puzzle meio esquisito Um puzzle bem esquisito Tem que ficar meio que... Ah, agora a gente entra na TV Ah É uma energia que não nos permite entrar A avançar em direção àquela porta Agora a gente nem chegou na área da escola A gente precisa dar um espacinho para passar ali na greve Uma gangorra aqui? Vem 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 Não deu muito certo O que é legal é que ela interage independente do que a gente está fazendo, ela interage com o cenário Vou dar uma olhadinha no relógio, uma noção de quanto tempo vamos gastar com esta brincadeira Então aqui, a gente descobre que ali atrás do quadro tem uma fonte de luz e é um caminho sem saída, então a gente vai pegar alguma coisa para tacar no quadro Isso aqui é uma área com tantos objetos para interagir, eu nem sei se tem segredos aí ainda Vamos lá Perfeito Parece uma sala de tortura, uma prisão Mincronizamos os pulos A menina Deve ser muito escuro essas áreas Pouquíssima iluminação Muito provavelmente inimiga da área Os bonecos quebrados São umas criancinhas As armadilhas ativadas pela tábua solta no chão As armadilhas ativadas pela tábua solta no chão Olha lá Quase, hein O cara está brincando, gente Aqui tem uma tábua no chão Erguida Claramente erguida Impressão que dá Olha lá, outra tábua erguida Muito quase Aparentemente Aparentemente acabou as armadilhas O piso está nivelado É uma marreta aqui, ó Olha só E a cabeça dele É aberta É só bonecos Tem uma marreta ali, né? Sabe o que significa Esse personagem Esse personagem Ele é Comparação ao jogo anterior Ele é mais bruto, ó Tá vendo? Tem dessa não De ficar correndo O próprio boneco ativou a armadilha Por essa eu não esperava Ah, infelizmente não dá pra avançar com a marreta Parece que alguém está escrevendo no quadro negro A lousa? Como é que é chamada hoje em dia? Olha lá Aquela dona esquisita Enquanto ela estiver escrevendo está tudo certo A gente meio que abusou um pouquinho da sorte, né? Então dá duas carteiras por vez A movimentação dos inimigos é muito esquiva A chave está ali A chave está ali Não dá para ver o rosto dela direito Conseguimos a chave do elevador Lá de trás tinha uma chave e um elevador Olha lá, está educando As crianças só ficam com a cabeça baixa, não faz nada Contamos muito com a sorte agora Escapamos, eu não contava com isso Até ela recuar a cabeça dela ali, talvez dá para fugir Vixe, as crianças atacaram gente também Você é doido Deu certo Garantir né Para nós estamos armados Que coisa muda Ah, já acabou Um barulho meio esquisito Está em cima da sala Agora dá para ver a carinha dela, olha que bonitinha Por algum motivo não subiu Nossa, esse aqui vai ser mais complicado Empurrar a tábua, vai fazer uma barulheira Deu certo Deu certo hein O barulho é esse que faz horroroso Barulho de coração Tudo O jeito que ela se movimenta é muito rápido O jeito que ela se movimenta é muito rápido E vai Aqui é a escada Abra a biblioteca E bora lá Olha, ela está parada ali né Vai 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 ... ... ... ... ... ... ... Ah, olha pra lá, não sei onde ela vai com essa pescoção A inspiração não tá boa não, hein E agora? Aqui tem a caixa, arrasta e abre a porta Porta de maçaneta, não é? Não tem muito o que pensar Vamos só abrir, já dá? Hummm Vamos só correndo, só correndo Beleza, uma porta com cadeado Necessário uma chave, ele está sendo a fumaça dos livros Tem um desenho do cachorrinho fazendo xixi, parece Ah, que bom, ele veio pra bem longe Já entra aqui no lugar mais... Oh, deu certo Um puzzlezinho Parece que sobe Beleza Tem que formar essa sequência aí pra... Revelar alguma coisa A gente sabe que aqui é bispo A rainha Aqui é a rei Aqui lá está com uma escala de rainha E aqui é a torre Não, coloca aqui Não, coloca aqui Coloca aqui Tô apanhando pros comandos Entendeu uma luz Tarei a chave Outro desenho do cachorrinho fazendo xixi Aqui Recuperada a chave Bom Tem umas plantas balangando ali na... Na janela Dá pra assustar um pouquinho Aqui ó Outro menininho perdido Se eu não me engano São... Três ou quatro Por nível Por fase São cinco São três por fase Três Muito bem Um negócio de rodinho Tá baita de uma bagunça aí hein Uma trilha sonora É... Medonha cara Beleza, agora é só subir Beleza Tipo uma cozinha mesmo Tem mais boneco ali E essa concha vai servir de martela Tem três bonecos ao todo Foi um Foi um Foi um Foi dois Foi três Foi três Até rancou a cabeça dele Bom Bom Beleza A gente coloca A cabeça de um deles Pra se disfarçar Pô Pô Cuidado aí Pai do céu Cadê a professora Pra colocar ordem Pai do céu Pai do céu Pai do céu Pai do céu E apesar de serem todos bonecos Eles estão comendo Olha Um dando chave Outro enfiando coisa na boca Apesar da maioria Tá Um atormentando o outro Tem dois ali brincando Pela corda Olha Tá Ele tem um botão Então a gente precisa pegar um objeto Pra jogar no botão Normalmente é assim que funciona Ele tem uma corda Provavelmente há muito que se escalar Não Que já acabou Vou pegar um pouquinho mais de Tem um cérebro Agora que eu reparei que tem vários pontos Que tipo de Norgira Que tipo de Norgira Ele tem um com uma mão Com olhos Cadê o cérebro? Credo A gente fez muito barulho, né? A gente fez muito barulho, né? Desencarna rápido, né? Ela foi pra outra sala Ela foi pra outra sala Deve ter muito barulho Deve ter alguns lugares Deve ter alguns lugares Pra se esconder Bear Falando Achei Achei Pela Então já era E ainda não já era? Rapaz! Estou de serviço perdido, tenho que voltar lá atrás Não, não, não... Não é intensa Então eu não posso fazer barulho Tem uns potes, será que eu consigo chamar a atenção dela? Fica aí moço, fica aí, vem aqui não Até que tudo deu mais ou menos certo né Outra marreta significa que haverá combate Feito Nossa, ela acaba andando com todo mundo Uh, droga Bom, pelo menos um volta lá de trás né Vamos lá Vou pegar essa aqui de perto De trás Agora que eles param é hora de dar marretada Isso aqui agora não teve não, não, não Feito Várias armadilhas Nossa amiguinha está ali ó, vamos libertá-la Não parece muito bem Não parece muito bem Com isso a gente acabou com várias crianças Será que já é o fim? Ah não, não é o fim não Ah não, não é o fim não Ah, nosso peso não vai fazer diferença Mas tem uma manivela aqui Com certeza ela fará a diferença Primeiro pegar o piano e depois largar Vamos ver até onde vai Travou Só sincronizar os furos que dá tudo certo Me ajuda aqui que tem uma buraquinha Vamos lá Coitada Teve a chance Travou até que foi tranquila né Ela estava zoando um sapo ali Vamos, 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 vamos Eu nem tinha visto a porta Era coisa que eu vi Foi a entrada mesmo Lateral Hum O louco Nem precisou da gente Solou o bicho só na agressividade Não precisou nem de marreta Vem Vamos fingir que isso não aconteceu Vamo Tá Ele tá fritando no piano Ali não dá pra subir Espera, não dá pra abrir nenhum Apesar do gurezinho ser bruto Muitas das portas Das portas ele não abre sozinho Tá certo Tem que arrastar esse bagulho Enquanto ela toca Enquanto ela toca A gente sabe que não adianta nada A gente sabe que não adianta nada Parou Parou Por que ela tá olhando Só tá olhando de volta Só tá olhando de volta Vamos, vamos, vamos Ô minha nossa Como é que é que é isso? Como é que é que é que é isso? Uh, olha, olha. Que bravo, hein? É muito sinistro esse jogo Mas saímos da escola, aparentemente saímos Hum, tá com frio É, tá um frio danado mesmo Um lugar sinistrão Muito bem pessoal, a gente acabou a área da escola Se vocês gostaram do nosso vídeo Vocês deixam o like, se inscrevam no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente vai fazer a gameplay desse jogo completo A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta e tá lendo E fica assim, tchau Até o próximo vídeo, viva amizade